Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como um vento imperturboso, como um fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa, reverência e muito amor. E Jesus está salvando, apagando toda a dor. No Espírito batizando, pois da vida é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa, reverência e muito amor. Ninguém detém, é obra santa, reverência e muito amor. Ninguém detém, é obra santa, reverência e muito amor. Ninguém detém, é obra santa, reverência e muito amor. Ninguém detém, é obra santa, reverência e muito amor. Ninguém detém, é obra santa, reverência e muito amor. E o Santo Amor não trabalha este amor E quem é bem é obra santa Esta palavra é do Senhor Aleluia! Eu preciso de Ti, ó Senhor Quando a morte ao meu lado chegar Eu preciso da Tua presença Pra minha fonte elevar e alegrar Eu preciso da Tua amizade Não duvide quem Te aprazer Se na vida houver dissabores Alegria contigo eu terei Eu preciso sentir Teu amor Quando o mundo me abandona Ao Teu lado as angústias desfazem Se bem perto de Ti Para sempre eu ficar Eu preciso da Tua amizade Não duvido quem Te aprazer Se na vida houver dissabores Alegria contigo eu terei Eu preciso de Ti, ó Senhor Eu preciso do Ti, ó Senhor És o amigo na tribulação Em Tuas mãos eu deponho o meu ser Pois Tu guia meus passos e o meu coração Eu preciso da Tua amizade Não duvido que em Ti há prazer Se na vida tiver de sabores Alegria contigo eu terei Eu preciso da Tua amizade Não duvido que em Ti há prazer Se na vida houver de sabores Alegria contigo eu terei Eu preciso da Tua amizade Pra amar, pra amar pra receber Como fui no passado Te peço ajoelhado poder para vencer As lutas são tão grandes Mas sempre firme estou Amando ao Senhor 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 Que Deus seja louvado Se bem-aventurado Porque sofrido doeu Que Deus seja louvado Se bem-aventurado Porque sofrido doeu Que Deus seja louvado Assim eu lindarei Porque sofrido doeu Não sofrido doeu Mas sofrido doeu Porque sofrido doeu Que Deus seja louvado Assim eu lindarei Porque eu estou Não sofrido doeu 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 Fale comigo Fale comigo Amigo meu Pai Pai Minha alma em ti se alegra Pai Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Meu Pai Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar Companheiro, companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, leão de Judá Este Deus é meu, forte e não falha, pra salvar o mundo Eu me tratei, formado, é poderoso, mandou o anjo pra me guardar Não, não tem tempestade, Ele não cabe, Ele não pode dançar, amém Desce o ar da glória, ninguém te empolga, só vou chamar Se tu precisa, chame por Ele, Ele te ouve, Ele te atende, é fiel Manda anjos pra te guardar Companheiro, melhor amigo Não está só, vai com você Quem pecadores, eu te atende, é fiel, não me hesitant Sim, com então, consigam É poderoso, mãe, amante, pra te guardar Não tem tempestade, teve na calma, teve na mudança Alegra, minha alma, desceu lá na glória, me deu vitória Só vou te amar de novo Este beijo é dentro, o morte não vale pra salvar O homem, a terra, a maia, é poderoso Manda um anjo pra te guardar Não tem tempestade, teve na calma, teve na mudança Alegra, minha alma, desceu lá na glória, me deu vitória Só vou te amar Desceu lá na glória, me deu vitória Só vou te amar Aleluia, Jesus Glória a Deus Com gemidos que palavras não podem me explicar Que leva ao Pai as minhas intercessões Quando dorme nos meus joelhos, em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Eu te confesso Eu te confesso Sem sentir Tua presença no meu ser Sou eterno independente Sou eterno independente Eu te confesso Eu te confesso Eu te confesso Estou de novo aqui Estou de novo aqui E crer em teu poder E crer em teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho a queixo Pra te servir Senhor Te servir Eu tenho a queixo Eu tenho a queixo Mentira É... Reconcida 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 Como root Me melhor Colrindo a mim Na dificuldade Às vezes não consigo nem espalhar Logo as lágrimas em meus olhos Logo as lágrimas em meus olhos Em glória Logo se ama dentro de meus olhos Este é o meu pai Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sentir Tua presença No meu ser Seu é dependente Seu é tão carente Mesmo de volta a mim Que fé é o meu Ainda tem Pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servir E vou ter comigo Estarás Vou ter contigo Que fé é melhor Do que errar Eu tô com a mim Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas em meus olhos Vem olhar Como o sinal que Tu estás Neste lugar Amém, Jesus Glória a Deus Último Homem sem Deus Com a folha seca Caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza Tudo é solidão Seu viver é triste Então cheio de dor Seu dia estupado Sem força ou sã Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca Caída no chão É uma folha seca Caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só me fez se encontrar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só me fez se encontrar Já fui perdido Pobre e miserável De um homem sem Deus E não tinha paz Sem constação Cheio de problemas Tão desanimado Eu vivei Estou em um triste Escolidão Hoje sou crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Ao beijando ao céu Já não sou a folha Caída no chão Vem alto Já não sou a folha Caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só me fez se encontrar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só me fez se encontrar Estrofa Tento e perdido Pelo mundo agora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problemas Tão desanimado Eu vivei Estou em triste solidão Hoje sou crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra cião Assim vou cantando Ao beijando ao céu Já não sou a folha Caída no chão Não há folha Não há folha seita Caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Pobre e miserável Só me fez se encontrar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só me fez se encontrar Glória a Deus Senhor Jesus Cristo Ele merece Todo esse louvor Ele merece